Quero aproveitar para agradecer a presença do secretário Silvani, da Secretaria de Políticas de Inclusão Social, da CEPIR. Desculpa, a secretária, perdão. Obrigada. Obrigada. Também quero dizer que já temos aqui a presença do secretário nacional de Defesa Civil, o Humberto de Azevedo. Muito obrigada pela presença. E corrigir a informação que dei a propósito da honrosa presença dos bolivianos, da Delegação da Bolívia, que estão no Brasil a partir de um acordo de cooperação da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, da Agência Brasileira de Cooperação ABC e Governo Boliviano, mas acompanhados com muita honra pela CONTAG. Obrigada mais uma vez. Agora passo a palavra para a ministra Tereza Cantelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Com muita honra temos a sua presença. Obrigada, Maria Emília. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a Joelma. Tivemos juntos no nosso ato em São Caetano, na assinatura, no mês passado, do nosso acordo de cooperação para fazer cisternas no Nordeste. Cumprimentar o Barbosa, nossa conselheira Elza. Cumprimentar também aqui, junto ao nosso secretário, Coronel Humberto, que coordena as ações do governo nesse momento de emergência com relação à situação da seca. Cumprimentar o Sérgio Castro, nosso secretário de Recursos Hídricos, que também representa dentro do Brasil Sem Miséria as ações do Água para Todos e nos coordena. Temos aqui vários parceiros do MDS nas ações de convivência com o SEMIAR e do PAA. Está aqui o Paulo Guilherme, não sei se já tinha sido citado, nosso secretário de Desenvolvimento Rural, que é parceiro das nossas ações, Conab. Então, estamos com uma presença grande, e do Chico Campelo, nosso diretor de desertificação, que também é uma das pessoas que trata dessa agenda dentro do governo. Queria começar fazendo uma referência ao que o Barbosa falou, e aproveitar e fazer um alerta para quem não teve a oportunidade de ler ontem e hoje os jornais. Mas acho que, além do debate que nós vamos fazer hoje, acho que o Barbosa foi muito feliz em recuperar esse velho preconceito que existe com relação ao povo do Nordeste, em especial ao povo do SEMIAR, e durante muito tempo isso é vasta literatura no Brasil. Desde a ideia do Jeca Tatu, que foi super bem trabalhado, quando o Oswaldo Cruz foi para o Nordeste e acabou evidenciando os principais motivos que levavam a população a ter baixa altura, baixo peso, que não só tinha a ver com desnutrição, mas tinha a ver com um conjunto de problemas sérios de saúde que não eram tratados, que são conhecidos como doenças negligenciadas, ou seja, doenças que não se negligenciam por alguém, negligenciadas pelo setor público, pela rede de saúde, que, portanto, não dava assistência e cuidava, e muitas dessas pessoas, muitas dessas crianças acabavam tendo a sua vida toda prejudicada exatamente porque não tinham sido tratados de problemas simples e singelos, como verminose durante a primeira infância, e, com isso, acabavam tendo todo o seu desenvolvimento cognitivo, intelectual e seu potencial humano prejudicado ao longo da sua história, porque parte dessas situações são muitas vezes irreversíveis. Então, a gente vem lutando ao longo de décadas e décadas contra o preconceito e tentando trabalhar essa ideia, que é a ideia de que o povo nordestino, ao contrário de outros povos que convivem de países que têm biomas similares ao do semiárido, o povo nordestino vive no semiárido e quer viver, não são povos nômades, querem ter direito a viver, e existem soluções para que essa situação possa ser melhorada e eles possam conviver nesse bioma de forma a ter bem-estar, viver com seu pleno potencial. Então, eu acho que tem uma luta aqui, que eu acho que diminuiu já, mas nós temos que estar sempre atentos, que é a luta contra esse preconceito com a população. Ela continua existindo. Ontem nós tivemos um episódio bastante lamentável, e eu acho que ele vai continuar, por isso que eu estou começando por ele, que é o seguinte, nós iniciamos um plano no Brasil, que chama Brasil Carinhoso, voltado exatamente para levar renda e apoio a famílias pobres, em especial aquelas que têm crianças de 0 a 6 anos. Ontem, um dos jornais, que é o Globo, levantou um caso, que é um caso completamente atípico hoje no Brasil, que é de uma família de 19 membros. Hoje, a natalidade cai no Brasil todo e cai no semiárido. As famílias médias no Brasil não têm 19 pessoas, portanto, nós temos 20 casos desses dentro do Bolsa Família no Brasil. Se pegou um desses casos, que, diga-se de passagem, é uma família de um casal com 17 filhos, muito, muito, muito pobre, muito pobre, vivendo no rural, nordestino semiárido, pegaram este caso, colocaram na capa do jornal, dizendo que a gente estava pagando dois salários para famílias, e hoje o jornal diz que isso vai ser um estímulo ao aumento de natalidade. Voltando, mais uma vez, àquele velho preconceito de que diz que está provado que o Bolsa Família leva as pessoas à informalidade e que vai ficar provado que leva ao aumento de natalidade. Hoje, o mundo todo já comprovou que não existe estímulo financeiro que leve as famílias a aumentar o número de filhos. Isso está provado no mundo todo. No Brasil, continua achando que nordestino, por causa de R$ 70,00, vai começar a ter mais filhos. Então, é importante estar fazendo esse alerta, porque isso piscou o assunto volta, e volta exatamente no mesmo estereótipo. Então, nós passamos, faz dois dias que a gente vem tentando evitar que as pessoas visitem essa família e acabem tirando foto e fazendo uma coisa que é caricata com relação a uma família extremamente vulnerável, porque essa família, inclusive, é acompanhada pela rede de assistência social, dado o nível de fragilidade e vulnerabilidade que ela existe. Então, volta aquela história que acontecia, que a gente vive lutando para superar, que é de caricaturismo... Estou difícil, então, hoje está difícil. Eu estou tão brava, se vocês souberem, estou arretada hoje. Quer pegar e fazer aquela coisa de circo de horror com família pobre. Então, acho que a gente tem que estar sempre alerta, porque sempre volta o assunto e volta de novo naquela mesma história que é pegar nordestino no semiárido, no cariri. Então, acho que ainda tem este elemento, que é lutar contra o preconceito, contra a população pobre, contra a população nordestina, que é sempre uma luta nossa. Eu também concordo bastante com Barbosa, que essa seca está sendo vivida pela população nordestina de forma diferenciada, e talvez ela possa ser uma oportunidade para que a gente possa fazer esse debate de forma diferenciada, não só no Nordeste, mas no resto do Brasil. Eu tive várias experiências interessantes com relação a isso, que é, por exemplo, as pessoas estão começando a se dar conta de para que serve a cisterna, de que ela tem efetividade. Isso já é um ganho. Servir para isso, pelo menos, a seca, a gente vai ter esse ganho de acúmulo de debate, que é... Ah, então, se tiver a cisterna, além de conviver com o semiárido durante o período que captou a água da chuva, se a seca se prolongar, pode preencher a cisterna com caminhão-pipa e, portanto, consegue ter uma compreensão. Infelizmente, a gente está vivendo esse debate também em véspera de eleição, para voltar sempre àquela velha história do período eleitoral, mas eu acho que nós temos que, talvez, valorizar isso. Nós estamos vivendo essa seca numa situação diferenciada. Eu acho que, não só os relatos mostram que a gente não tem aquelas cenas de êxodo rural que a gente tinha no 15 da Raquel de Queiroz, da população se deslocando, mas estamos vivendo cenas que eu acho que têm que ser vistas com muito cuidado e muita atenção. Eu acho que vale a pena a gente se reter para saber por que a gente está conseguindo conviver com essa seca de forma diferenciada. Eu acho que o Barbosa está certo, se deve, de fato, a um conjunto de medidas estruturantes que a gente vem desenvolvendo ao longo desses últimos nove anos. E também eu acho que vale a pena a gente destacar uma situação especial, que é uma grande articulação entre o governo federal. Nós estamos com um comitê integrado, com várias ações, que eu acho que tem que se integrar com outras pastas ainda, em especial, acho que o MMA deveria estar se somando ao nosso comitê, coronel, e integrado também entre governo federal, governos estaduais e municipais. Nós criamos comitês nos estados. E eu acho que, para a gente melhorar situações de alerta e ir corrigindo o rumo durante esse período, é importante a gente estar fazendo essa troca, não só com o Conceia, mas nos estados, estar conseguindo ouvir os setores da sociedade também, para a gente poder ir fazendo ajuste e melhorando nossas medidas. Então, acho que é muito importante essa reunião do Conceia, está sendo feita nesse momento, há tempo ainda, da gente poder estar escutando o conjunto dos atores que... movimento sindical, sociedade civil, que também têm experiência, além dos governos. a gente está fazendo esse debate aqui de forma, como a gente sempre faz, tradicionalmente, franca e aberta, e assim, ao vivo e a cores. Então, eu queria aproveitar, antes de falar rapidamente sobre as nossas medidas aqui, representando o coronel Humberto e o Sérgio, ministro da Integração, mas falando em nome de todo o governo, vou falar um pouco sobre as medidas que a gente está tomando frente a essa situação, ao agravamento da situação da seca, mas eu queria rapidamente falar sobre as medidas estruturais, porque eu acho que são elas que têm que ser lembradas nesse momento, para que a gente continue numa atuação, que é uma atuação que não acontece só no momento da seca, mas que tem que continuar e ser permanente e tem que ser fortalecida. Então, eu queria destacar algumas das ações que permitiram que a gente, hoje, estivesse enfrentando esse momento no Nordeste de forma diferenciada e que devem ser não só lembradas, mas continuadas e aperfeiçoadas. Eu acho que a principal delas são medidas tomadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, em conjunto com vários outros atores, CONAB, nós mesmo do MDS, mas que são voltadas para o setor rural. Eu destaco, em especial, o fortalecimento e ampliação do PRONAF, que passou no Nordeste de em torno de 400 milhões para 2 bilhões, a criação do PRONAF semiárido, que é voltado, em especial, para investimentos ligados à convivência com o semiárido. Portanto, nós criamos, dentro do PRONAF, um PRONAF que tem um olhar para a convivência com o semiárido. Portanto, essa ideia de que nós temos uma situação diferenciada no Nordeste, que é o quê? Um bioma diferenciado, que tem que ter um tratamento diferenciado, que tem que ter um olhar diferenciado e que não é um olhar emergencial. Então, criar o PRONAF semiárido, voltado para obras de infraestrutura hídrica, voltado para ações de investimento, para que cada agricultor possa estar fortalecendo as suas ações, eu acho que foi uma das medidas estruturais importantes. A semana que vem, o ministro Pepe Vargas, no anúncio do PRONAF, no anúncio do Plano Safra, da agricultura familiar, vai anunciar já a ampliação dos recursos de 12 mil para 18 mil dentro do Plano Safra, que eu acho que é um ganho de a gente continuar também aperfeiçoando essa ação, que é uma ação estruturante, estratégica, fundamental. Eu acho que queria destacar, em especial, também, a criação do Garantia Safra, que é um seguro voltado para o agricultor familiar, voltado especialmente para o agricultor familiar no semiárido nordestino. Hoje, nós já temos 770 mil agricultores cobertos por esse seguro, que é um seguro que busca exatamente criar um ambiente para que, numa situação de seca, o agricultor, tendo uma perda importante na sua roça, no seu roçado, ele possa sobreviver a este momento, tendo perdido o seu roçado, conseguir viabilizar, não ter suas dívidas ampliadas, como acontecia antes, ele perdia a roça e ainda saía endividado, poder ter recursos para poder sobreviver até o próximo período de plantio. Então, essa é a terceira medida, dentro das ações do Ministério de Desenvolvimento Agrário e da Agenda Rural, que eu acho muito importante, afora as medidas, que é a criação do PAA e o fortalecimento do PNAE, que são medidas estruturantes que não valem somente para o semiárido nordestino, valem para todo o Brasil, mas que são medidas que têm ajudado o nosso agricultor a se organizar no seu período de plantio, a ter uma ação continuada, a ter segurança de produzir, de voltar a produzir, porque ele sabe que tem como vender, que são as compras públicas. Então, esse é um primeiro bloco que eu acho que são medidas estruturais que mudaram a agenda do rural no Nordeste brasileiro. Tem ações que têm que ser melhoradas, como são as ações de assistência técnica. Nós estamos fazendo um esforço grande para valorizar, para melhorar, que fortaleceria muito toda essa agenda de crédito, mas esse é um primeiro bloco. O segundo bloco é a universalização do acesso à luz, que é o Luz para Todos, que foi estratégico também para fortalecer a agricultura familiar no Nordeste, que é uma ação estruturante voltada para o pequeno. A terceira é a constituição de uma rede de proteção, que as pessoas falam muito do Bolsa Família, mas, em especial, no Nordeste brasileiro, não é só o Bolsa Família. Essa rede de proteção permanentemente é questionada e é criticada. Ninguém critica, a gente está transferindo renda com desconto para imposto de renda para famílias, que a gente tem todo mundo, classe média, eu, os senhores, desconto no imposto de renda para quem tem filho. Recurso para a família pobre, ter melhoria, alívio à pobreza, é permanentemente questionado. Eu queria citar três ações estratégicas que têm garantido que a população pobre do Nordeste, que está vivendo a seca hoje, não esteja passando fome como passou em outros períodos. Uma delas, de fato, é o Bolsa Família, que é intensivamente concentrado no Nordeste. Mas nós temos os programas de benefício de prestação continuadas, não só para pessoas com deficiências, mas para idosos pobres, que também é um alívio importante, é uma renda, é uma rede de proteção permanente para a população idosa e a aposentadoria rural, que também hoje conseguiu ampliar muitos recursos para as famílias pobres no Nordeste, que não contribuíram, até porque o sistema contributivo não tinha sequer chegado nessa população de agricultores familiares pobres no Nordeste. Então, essa rede de proteção é permanente questionada e criticada. Eu acho que a gente tem que colocar na lista de ações estruturantes ou nós... Hoje mesmo é só ler. Eu sugiro que os senhores, aqui depois da reunião, se deem ao trabalho de ler o que é um ataque à transferência de renda para a população pobre e levantar isso como um dos benefícios que a gente está tendo de não estar tendo êxodo, como o Barbosa levantou, da população não estar enfrentando fome, e como enfrentou. A gente tem coisas ainda a trabalhar, os animais estão passando fome, sim, o Bolsa Família não é suficiente para assegurar que os animais sobrevivam. Tem que ter ações emergenciais que garantam também e que sustentem uma ação também estruturante com relação a isso. Tem, mas a população está passando menos fome do que passou. Se essa seca estivesse acontecendo, como aconteceu em outros períodos, sem Bolsa Família, sem BPC e sem aposentadoria rural, a população não, a população estaria sofrendo violentamente muito mais do que está sofrendo hoje. Bom, o quarto ponto é cisternas, depois que eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu concordo plenamente, eu acho que as cisternas, elas são uma ação importante de convivência com o CMA, de uma ação estratégica que viabiliza que a gente possa estar enfrentando momentos de seca, convivendo com a seca, garantindo não só a sobrevivência das nossas famílias, mas garantindo também a manutenção da produção com as cisternas de produção. Nós estamos fazendo um esforço gigantesco no governo federal de ampliar a produção de cisternas. Mais uma vez, a gente vê esse Conselho a insistir que não existe nenhuma substituição de cisterna de placa por cisternas de polietileno, todos os dados, depois eu vou mostrar uma tela para vocês, mostrando isso, nós ampliamos, nós estamos produzindo cisternas de placa como nunca se fez no Brasil. Nós produzimos, o ano passado, 83 mil cisternas de placa foram entregues, entregues. Isso é o dobro da média histórica que nós fizemos ao longo dos últimos oito anos. Nós vamos, já fizemos cento e... E qual é o número que nós estamos hoje, Cabral? 123 mil cisternas foram entregues até o mês passado. Nós queremos fazer 220 mil esse ano. Então, estes são dados objetivos da ampliação e do esforço que o Ministério do Desenvolvimento Social vem fazendo, junto com parceiros, em especial com a ASA, para ampliação da construção de cisternas de placa, sim. Junto com um conjunto de outras ações, por quê? Porque nós queremos antecipar o acesso à água para o conjunto da população. Estamos investindo, sim, na construção de cisternas de polietileno, que é uma ação do governo federal, não é do Ministério da Integração, ele é executado pelo Ministério da Integração, mas é uma ação do governo federal. Nós achamos e achamos que a gente não tem, não pode, mais uma vez insistindo, não pode colocar em discussão. Ninguém está desvalorizando a construção de cisternas de placa. Ao contrário, nós estamos valorizando, aliás, valorizando muito, estamos construindo muito mais do que se construiu e vamos continuar construindo. Achamos, no entanto, que o acesso à água é mais urgente e necessário do que hoje a criação e geração de emprego no Nordeste. Essa é uma urgência. Então, o que a gente puder estar fazendo para levar acesso à água, nós temos que fazer. Não é só cisterna de polietileno e cisterna de placa. Nós estamos investindo pesado também na recuperação de poços, na construção de sistemas simplificados, na construção de barragens, de barraginhas, e queremos ampliar o conjunto dessas fontes de acesso. Por quê? Porque a forma de levar água para a população é variada. cisterna, ele é importante, ele é bom para um determinado perfil de pessoas. Tem outros sistemas que são mais eficientes, inclusive para o agricultor, se a gente puder levar mais água para ele através do sistema simplificado, através de barragem. Depende do nível de isolamento dessa população, da distância que ele está, das fontes. Quer dizer, você tem um conjunto de questões que você tem que discutir para ver qual é a melhor forma, qual é o melhor meio de acesso a essa população ao acesso à água, não só para convivência e para água para beber, mas água para a produção. Então, nós queremos ampliar, estamos abertos à discussão, achamos que tem vários mecanismos que deveriam, inclusive, ser intensificados nesse período. A Embrapa está se esforçando junto com outros atores, com universidades, para que a gente melhore outros mecanismos que podem ser ampliados para além da agenda de cisternas. Tem um conjunto de obras que são estruturantes, que também estão sendo feitas no Nordeste, depois eu vou mostrar rapidamente um apanhado dessas obras para os senhores. E eu queria sugerir, Maria Emília e conselheiros, que eu acho que essa discussão hoje não é suficiente para que a gente possa se aprofundar nesse debate, que a gente convidasse o Ministério do Planejamento, junto com o Ministério da Integração e outros ministérios, para vir aqui apresentar um debate sobre obras estruturantes. Toda vez que a gente discute obras estruturantes, a gente discute somente integração da Bacia do São Francisco. Não é só isso que nós estamos fazendo no Nordeste. Tem um conjunto de barragens sendo feitas e eu acho que é importante que o conjunto dos atores, em especial os senhores, se aproprie dessas informações. Então, eu vou passar rapidamente um slide aqui, depois nós vamos deixar essa... Primeiro que eu nem teria capacidade, porque é um conjunto de ações que eu, em especial, não teria como apresentar, mas eu acho que valeria a pena, num segundo momento, os senhores fazerem uma discussão sobre obras estruturantes para acesso à água e obras de recursos hídricos no Nordeste. Por fim, sexto ponto, eu levantei seis questões estruturantes na minha avaliação, são ações que estão dentro do Brasil Sem Miséria, não só a construção do Água para Todos, que está voltando para o Nordeste numa tarefa de fazer uma força tarefa gigantesca do governo para que algumas ações possam ser feitas, em especial no Nordeste brasileiro. Eu já tinha dito para os senhores que o Brasil Sem Miséria tem um recorte específico para o território do Semiárido, que envolve não só a criação do Água para Todos, mas que envolve um conjunto de ações voltadas à assistência técnica diferenciada para o Nordeste e acesso a fomento, que são recursos a fundo perdido, R$ 2.400, para obras, algumas delas podem ser obras de infraestrutura, mas para melhorar a condição de produção, reconhecendo exatamente isso, que essa população no Nordeste tem que ser apoiada para que a gente melhore a condição de produção no Nordeste e possa, a partir de agora, conviver de forma diferenciada com o Semiárido, melhorar a nossa produção. O que nós queremos no Semiárido, com a população pobre dentro do Brasil Sem Miséria, eu já tinha dito para os senhores, era o quê? É investir fortemente na agricultura familiar, nos nossos assentamentos, aumentar a produção, melhorar a produção de subsistência, mas mais que isso, onde for possível, construir uma rota de aumento de produção e viabilizar que essas famílias, para além de produzir para subsistência, possam vender sim para o PAA, possam vender nas feiras, possam ter da agricultura sua fonte de renda. Então, essas ações, eu acho que elas se diferenciam sim na ação que, no momento que nós estamos vivendo, é importante a gente reter isso e estar valorizando, tem que melhorar, tem que corrigir erros, tem que reforçar, tem. Agora, se a gente não lembrar do que nós fizemos, isso tudo vem abaixo e volta o velho debate de que a gente tem que, o velho debate e o velho preconceito de que a população é uma população pobre, vai acabar indo para São Paulo, parará, parará. Quer dizer, por que a gente está tendo uma situação diferenciada hoje? A gente tem que olhar para isso, reforçar, melhorar e corrigir, mas tem que valorizar esse esforço que foi feito pelo governo federal, pelos estados, pelos municípios, pelas entidades e assim por diante. Então, eu não sei como está meu tempo, Maria Emílio. Cinco minutos! Cabral, socorro! Toca a ficha. Olha só, foi uma pequena apresentação aqui, muito rápida, a gente vai deixar para vocês. Aqui é um... Acho que depois valia a pena também, se vocês quiserem se dedicar mais, convidar o INPE para falar sobre isso. o nosso trabalho todo acompanhado pelo INPE e pela Defesa Civil. Nós não nos arriscamos a dizer quando vai voltar a chover, certo? Então, de fato, a situação é bastante preocupante, nós podemos ter um período de seca prolongado, essa é uma imagem, nem vou me dedicar muito a ela, porque eu queria falar um pouco das ações que são ações que nós tomamos agora em caráter emergencial, preocupados com o quê? Temos ações estruturantes, mas o nível da seca é alarmante e nós não queremos sair dessa seca com a população mais pobre. Por quê? Porque nós queremos que o Brasil Sem Miséria seja efetivo. Se a gente não tomar medidas importantes agora, em caráter emergencial, sim, nós podemos ter essa população perdendo meios. Perder um animal é diferente de perder só a lavoura. Perder um animal significa o seguinte, quando acabar a seca, essa família perdeu um meio de produção, perdeu um meio de acesso a ovos, perdeu um meio de acesso a leite, perdeu um meio de acesso a carne, perdeu um meio de renda, de fazer queijo e assim por diante. Portanto, nós temos que tomar medidas, sim, para evitar que isso aconteça e que a população, passada a seca, não fique mais pobre do que ela estava, certo? Ao contrário, que ela saia bem. Então, esse é o nível de esforço. Aqui, como eu tinha dito, eu vou passar para vocês, isso aqui é um conjunto de obras estruturantes que está sendo feita no Nordeste brasileiro, a maior parte das obras são no semiárido, elas envolvem várias ações, certo? E eu acho que valia a pena que esse conselho pudesse olhar. Eu não vou nem poder listar as obras, porque vocês sabem que o tempo aqui é pequeno. Então, eu vou deixar a lista das obras, vocês podem estar olhando aqui, tem barragens, tem um conjunto de adutoras, tem ações estratégicas que eu acho que, sim, vão viabilizar que a gente possa, no próximo período, ter uma outra relação com o acesso à água no Nordeste que possam viabilizar, que a gente possa melhorar muito a condição da nossa população, em especial a população rural. Mas não é só isso. Se a gente continuar sem tomar medidas, a gente tem risco, nos próximos anos, de ter dificuldade de acesso à água em algumas cidades no Nordeste. Quer dizer, piorará a situação de fornecimento de água urbana no Nordeste. Então, nós temos, sim, que tomar medidas. Então, fica aí a sugestão. Próxima ação, que o que nós queremos é enfrentar não a estiagem, mas os efeitos da estiagem. Então, são um conjunto de ações que o governo tomou. Eles envolvem 2,7 bilhões de recursos extraordinários. Eu vou passar rapidamente sobre cada um deles. Então, o primeiro deles... A gente não está enxergando nada. Socorro. Deixa eu ficar ali, porque está difícil. Então, o primeiro deles, foi criado esse comitê, que eu acho que é importante que o Ministério do Meio Ambiente possa estar se integrando e que os senhores nos estados possam estar colaborando também. Os comitês, na verdade, mais do que funciona a nível federal, nossa expectativa é que eles funcionem nos estados. Próxima. o Água para Todos. Nós já tínhamos várias ações envolvendo, em especial, cisternas que estavam em andamento. Nós estamos fazendo um esforço grande e articulado com os governos estaduais para que a gente acelere a construção de cisternas, tendo em vista, inclusive, que existe o risco de que essa seca, pelo menos em parte do Nordeste, ela continue ainda o ano que vem. Portanto, nós tomamos várias medidas, reduzindo contrapartida, premiando estados que possam estar agilizando essas obras. Lembrando, mais uma vez, para os senhores, que, em grande medida, essas ações com os governos estaduais, ela tem sido feita na mesma modalidade, na grande maioria, não. Na sua totalidade, ela vem sendo feita em conjunto com as entidades da sociedade civil, construindo também cisterna de placa. Então, isso entra na mesma modalidade. Aqui um pouco aquilo que eu já tinha dito. Então, a gente tem 315 mil cisternas construídas pelo governo federal ao longo de 2003 até 2010. Só em 2011, nós entregamos 83 mil, a média anual eram 47 mil, e iniciamos processos entre contratação e início de construção para 315 mil cisternas. Este ano, são 123 mil cisternas já foram entregues. Nós temos uma expectativa de chegar até 2012, entregando 290 mil cisternas, a grande maioria delas cisternas de placa. Portanto, não existe nenhuma expectativa de substituir, até porque o que nós queremos fazer é ampliar a forma de levar acesso à água para a população. Então, nós ampliamos muito e aqui nós temos, de fato, a expectativa de cumprir nossa meta, Maia e Marcos Dalfabro, de garantir que a gente... E, Sérgio, de garantir que a gente cumpra o compromisso da nossa presidenta de estar, pelo menos, com as cisternas em construção, com as 750 mil cisternas, já é não só a maioria entregues, mas em construção em 2013. Graças a essa ampliação que nós tivemos da construção de cisternas e das cisternas que a gente construiu, governo federal, estados, municípios e sociedade civil, nós estamos hoje podendo levar água através de caminhão-pipa, que essa é uma ação, de fato, de emergencial, de enfrentamento aos efeitos da estiagem, mas que pode ser mais efetiva agora, exatamente porque nós temos cisternas construídas em todo o Nordeste, não ainda suficiente, mas em grande maioria. Então, isso é o que nós estamos dispondo. de carros-pipa controlado pelo Exército, então, recursos do Ministério da Integração e da Defesa Civil executados pelo Exército Brasileiro, que são 640 municípios atendidos, 3.360 carros-pipas contratados pelo governo federal. Afora o que nós temos contratado pelos estados, por municípios, é assim por diante. Nós temos uma ação importante também em execução, que é a recuperação de poços. Nós temos muitos poços no Nordeste brasileiro com motor quebrado, a estrutura de acesso à água danificada, então, nós estamos fazendo uma força-tarefa também para a recuperação desses poços, e isso está em fase ainda de plano de trabalho e organização, mas nós temos a expectativa de que seja efetivo ainda esse ano. Próximo. Aqui, antecipação do Garantia Safra, lembrando que nós temos 770 mil agricultores dentro do Garantia Safra, nós fizemos todo um trabalho, inclusive por solicitação dos próprios governadores, para que o Bolsa Estiagem, que é uma outra medida, ele não se sobrepusesse, não desestimulasse a construção do seguro safra. Então, nessa safra está dando para ver como ampliou o seguro safra e como tem sido reconhecida essa medida como medida estruturante. Então, era destinado a agricultores que têm renda de até um salário e meio e que tenham perdido mais de 50% da produção naquele município, valor é R$ 780,00, dividido em cinco parcelas, com pagamento eletrônico, e nós já pagamos, este mês passado, 76 mil agricultores em 111 municípios. Próximo. Aqui, o Bolsa Estiagem, que está sendo ofertado para agricultores que não entraram no seguro safra, agricultores, inclusive, que não tiveram, tiraram o Pronaf, mas que estão passando por uma situação difícil, essa Bolsa Estiagem, na nossa avaliação, ela cumpre exatamente esse papel, porque a maioria das pessoas recebe a Bolsa Família, ele cumpre o papel de ser um recurso extra para alimentar animais, etc. Nós achamos mais eficiente, ao invés de medidas para distribuição de alimento, de milho, que montaria uma logística enorme e estaria muito mais sujeita a desvios. Nós achamos mais eficiente repassar o dinheiro diretamente ao agricultor, e é para isso que serve o Bolsa Estiagem. Toda a nossa experiência de passar dinheiro, o recurso, diretamente para a família, tem sido muito mais eficiente, evita desvio, evita um conjunto de problemas, inclusive atrasos. Então, o agricultor recebe o recurso e ele decide o que fazer com o recurso. São R$ 400,00 divididos em cinco parcelas. No mês passado, nós já pagamos 113 mil famílias e, este mês, serão 520 mil famílias que já vão receber neste mês. A nossa folha de pagamento este mês, porque a gente estava levantando, não só são famílias do Bolsa Família, mas nós estamos montando todo um mecanismo para pagar famílias pobres do Nordeste que não são beneficiárias do Bolsa Família. Então, nós estamos também tentando organizar, e, para isso, eu acho que as redes sociais são um apoio importante, nós estamos tentando alertar as famílias, porque as famílias que têm o Bolsa Família estão recebendo o Bolsa Estiagem no cartão do Bolsa Família. As famílias que não são do Bolsa Família têm que receber esse recurso na Caixa, ou na rede bancária. Então, as famílias têm que saber disso e ir buscar o recurso. Então, é importante que as nossas redes funcionem, porque essas famílias têm que, para acessar o recurso, têm que ter acesso a essa informação. Nós estamos montando também uma rede de informação para que isso aconteça. Então, aqui, rádio, TV, comunicação, para que a gente possa levar essas informações para as famílias. O crédito rural, que também é uma medida emergencial de enfrentamento à estiagem, que é a concessão de crédito de investimento, capital de giro e custo agrícola e pecuário, através da Sudene. São três linhas de crédito que foram já aprovadas pelo FNE, extraordinárias, voltadas em especial para os agricultores familiares. Então, passa rapidamente. Depois, a maior parte dos senhores já conhecem as medidas. Então, essas são ações, como eu disse, da nossa presidenta, preocupada exatamente em que a população não saia mais pobre. Tem uma preocupação muito grande nossa, concordando aqui com o Barbosa e com a Joelma, que é com relação à situação dos animais. Então, algumas medidas nós temos tomado e trabalhado junto com governos estaduais, porque não pode... Só o governo federal está atuando, até porque a situação nos vários estados é bastante diferenciada. Então, é importante que o conjunto do setor público seja acionado, trabalhe conjuntamente, mas que todo mundo possa ter uma participação efetiva, uma contribuição real, para que nós possamos não só conviver com essa estiagem, sabendo, inclusive, que se trata de uma situação bastante grave, mas provando, saindo dessa situação, que nós estamos no caminho certo, que é fortalecer as ações estruturais e que é garantir um conceito de convivência com o semiárido. Obrigada. Obrigada, ministra. Você assistiu ao vivo, de Brasília, a abertura da plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com a participação da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. A reunião discute os impactos da seca na região nordeste do país. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.